E aí meus queridos amigos, voltamos com Monster Hunter World Seguindo aqui, lançou essa semana, dia 11 do 5, hoje Lançou um novo evento aqui, referente a uma nova skin, né? Porque a franquia tá lançando skin nova pra caramba, né? É, então, entrei no lugar... não, entrei no lugar certo A gente vai aqui na arena, não, a gente vai em desafios Que é, o que seria? Seria a roupa do Ryu, certo? Seria o uniforme do Ryu, lançou um novo aqui pra gente pegar São essas três aqui Satsui no Hado Desperto Um, dois e três Você pode fazer qualquer uma dessas três aqui que você vai conseguir a moeda Tá, uma dessas três aqui, ó Você tem que conseguir algumas moedinhas, tá Depois você vai lá na oficina e troca e faz a armadura completa Você não vai fazer partes, tá? A do Ryu é o conjunto porque ele não tem muito o que fazer É, porque, né? Vocês vão ver É, enfim... a gente vai fazer a missão só pra mostrar pra vocês, basicamente, a missão, enfim E vamos ver o que conseguimos aí É... vamos lá, eu já fiz, né? É... peguei algumas moedas, enfim Só que é meio complicado porque é contra o negirgante Tudo bem que ele não tá 100% Mas, mesmo assim, é meio chatinho Lembrando que você não precisa levar nada Não precisa comer, não precisa pegar item nenhum Porque lá, como é a arena, né? Você já vem com tudo pré-estabelecido Então fica mais difícil Né? É normal Lembrando pra você que é novo no canal Deixa aquele like Beleza? Se inscreve aí Coloca nos comentários o que você tá achando E não esquece de acionar o sininho de notificações Porque o YouTube não está entregando mais vídeo para ninguém E é isso aí, garotinho Vamos ver Tipo de frasco Infinidade Acho que eu... é que tipo martelo, mano Sei lá, é meio zoado Cara, a gente vai basicamente fazer uma luta aqui Pra ver o que que acontece Eu fiz uma luta, só que não foi com o Desperto 2 Foi no Desperto 1 e a gente usou o espadão Porque eu já tô acostumado a usar ele, entendeu? Então basicamente foi isso A gente vai fazer a missão com a própria armadura do Ryu Tá? Pra ficar mais fácil Eles já deixam aí Vai ser essa mesmo que a gente tá usando Que eles liberam pra gente poder tá fazendo Mas, como sempre é, ó Itens pré-estabelecidos É, bem zoado É, mais ou menos, né? Fazer o que? Cara, lembrando que é bom sempre usar o campo, tá, galera? Vocês vão tá aqui, ó Vocês pegam de surpresa já Faz tempo que eu não uso essa arma, tá? Então Provavelmente eu não vou tirar tanta vida dele Basicamente é só pra mostrar pra vocês a própria armadura que vai liberar, né? E a roupa aqui dele Mas utilizem o campo Lembrando que o Nerf Gigante é chato para caramba Então é nóis Vamos lá Ah, é verdade Essa daqui não é o espadão A gente não consegue utilizar da descida pra Uh Lascou, gente Sabe o que você tá acostumado com uma arma? Do nada você muda, hein? Então, cara É o que tá acontecendo comigo agora Apertamos a cara dele, mas ele acertou a gente Ai, seu viado Uh Galera, vamo lá Vou utilizar de algumas coisas Mano Tá achando que você é quem? Lembrando que ele é chato para caramba Quem já lutou com o Nerf Gigante, tá ligado? Ele é muito chato Ele é um dragão ancião bem irritante Eu faço normalmente isso pra ativar a bomba Só que Senão a gente não perde tanta vida Essa espada é boa pra fazer combo Só que Sei lá Ela é mais rápida, né? Diferente da outra do espadão que eu tava usando É que eu estou acostumado com o espadão Então algumas coisas dessa daqui Eu não vou lembrar como faz Então me desculpem Eu tô querendo aproveitar o máximo aqui Não é bom de ficar gastando tanta vida Isso, seu bastinho Lembrando que pra ativar a espadão é assim, né? Ah Uau Lembrando, galera Que a gente não algo sempre que eu lançar em questão do Monster Hunter Vai tá saindo mais gameplay aí Mais conteúdo diverso aí pra vocês Tá? Eu só tô me programando Nossa, garotinho Como você não gosta? Só tô me programando aqui no momento Não, 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 garotão Agora não dá Fizio Fizio aí Cara, o Nerf Gigante é um bicho muito chato A gente vai morrer, tá? Lembrando que vocês têm seis vidas Tentem utilizar o máximo das vidas, tá? Vai, 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 vai Ah, mas vai O máximo que der, tá? Ó, eu tô aproveitando Vai, vai, vai que dá Vai que dá Nossa, que lindo, garotinho Deu E ele aqui gritou Interrompeu o nosso ataque Mas ele vai tomar o Hadouken Ah não, mano Ah, lembrando que se você pegar um item Aqueles itens de arremesso Com o Hill você dá o Hadouken, né? Morremos É nóis Morremos, só que a gente ainda tem item de vida Então basicamente, cara Eu não sei Eu acho que não dá Pra fazer assim, direto, tá ligado? Pegar tipo os itens que a gente tem de vida E ir usando contra ele Eu não consegui Tá? Eu perdi bastante vida, na verdade Perdi bastante item Só depois, só que eu consegui fazer algumas coisas Então eu tô basicamente Fazendo algumas estratégias Utilizando das vidas que a gente tem Pra conseguir, entendeu? Manter aqui, ficar vivo E conseguir lutar contra ele Pela dura Ué, ué Cara Rapidão Vai, garotinho Vai demorar Nós Vamos lá Eu acho que a gente na primeira Antes de morrer aqui Primeira vez A gente tirou bastante vida dele Ele vai vir pra cima da gente Mas é bom sempre ficar nesse lado aqui Porque é meio íngreme Sei lá Eu prefiro Ainda mais se eu for utilizar espadão Porque aqui dá pra você escorregar Você pega e você consegue mais É ataque Enfim Vai, rola Espada da hora Essa aqui é do Bazel Os Bazel Cara, tem que aproveitar Tio Eu tô aproveitando Tentando aproveitar, né Ao máximo Que a gente tem de chance Pra acertar ele Lembrando que ele é bem chato Vamos lá, garotão Vamos lá, garotão Para Vai, rola Vai, 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 vai Vai que dá Vai que dá Tiro, tiro Nossa, que lindo Ó, tem um Deixa eu cair um índio aqui Vou pegar pra vocês verem Ele dá meio que o Hadouken Ele carrega o Hadouken Pra dar Se ele não matar a gente Vai pular Vai pular, vai pular Isso, garotão Vai Se liga Ô, Duca Nossa Ah não, mano Para, rola Rola pra cima Rola pra cima dele Não vai dar Não vai dar Nossa, que trem, mano Ele é muito chato Ainda mais que ele tá nervosinho Vamos morrer Vamos morrer? Vamos Não sei se é agora Mas a gente vai morrer Porque eu não vou usar o índio Vai, vai Vai, vai, vai Ah, para Sacou O que a gente tem ainda? A gente tem um barril Cara, não foi uma boa ideia Eu ter que colocar ele agora Ah, usamos Já era É que se a gente morrer A gente perde ele A gente vai morrer Eu não vou recuperar Vou, vou Deixa eu ver quantas vezes eu tenho Cara, eu vou usar Vai É nóis Vamos usar o outro barril Vai Vai, 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 vai Vai, garotinho Vai, garotinho Nossa Tirou quase nada Só o combi Ah, para Ah, para Para, para, para Ah, mano Droga Deu pra ver na sombra ali Ele voando Levanta Vamos lá Rio Ah, não, mano De novo Para, mano Uma boa estratégia Você desviar desse ataque, cara Se você estiver correndo Só que se ele não der chance Cara, fica difícil, né Rola, 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 rola Vocês viram, né A gente vai morrer E já era A gente tem mais um item ainda Para aumentar a vida Vamos lá, garotão A gente veio para um bagulho Mais estável, né Mais reto Aí fica difícil mesmo Ele vai ficar atacando a gente Sem dó Por isso tem que ficar no Ingram Sei lá, cara Para algumas pessoas Pode ser que não dê sentido Mas ali na parte mais Ingram Fica mais suave Pelo que eu já percebi Já Não sei Parece que ele não dá Essas De voar, tá ligado Aqui ele vai tentar atacar a gente Quer ver Não Não Vamos suave Vamos lá para a parte Ingram Vocês viram, né Eu estou falando, tio Esse cara é muito chato Vamos Vamos Ah, para Uh Matamos ele Doze minutinhos Aqui não adianta nem pegar item A gente vai pegar item kit de primeiros socorros Basicamente A gente matei Seu bostinha Vamos ver o que a gente ganhou E vamos ver se já dá para fazer, né Porque eu já tinha pegado Já tinha Adquirido alguns negócios Algumas moedas Vamos ver se dá para fazer já Armadura Eu acho que não Mas vamos dar uma olhada Se Cara, eu fiz Não, não dá não A gente ia ganhar moeda A gente ia ganhar esse bilhete Street Fighter Falta uma moeda Não temos Não ganhamos Mas Seu melhor tempo foi de estrada Seria exibido nos ranks mundiais Valeu, cara É nóis Mas Enfim, ganhamos Para quem queria saber Vocês vão fazer essa missão Algumas vezes Para conseguir os itens necessários Para fazer a armadura Para quem quer a skin Do Rio É legal, cara É estar liberando no momento O que está mais liberando Liberou o Kuvitarult Que foi um monstro novo Provavelmente mais para frente Ainda vai estar liberando Novos monstros Diferentes Variações Enfim Só que no momento Está liberando mesmo É a skin Beleza Então é assim que você consegue A skin do Rio Beleza Você vai na oficina Vai ter um conjunto de armadura lá Não vai ser por partes Então é De certa forma É até mais fácil Basicamente para mim Eu acho que eu preciso fazer Mais uma vez a missão Eu fiz duas A gente acabou de fazer a segunda Eu vou mostrar para vocês Se liga Que é basicamente isso Não tem muita dificuldade Assim É interessante a armadura Ela te dá aquela Aquele diferencial Em questão do Dos adornos Para arremessar Enfim Que você Parece que você está dando No Hadouken Mas é da hora É interessante Tem esse aqui Forjar o equipamento Vai ter o conjunto De armadura Entendeu? Aqui Eu não tenho Na verdade Nenhum Dois Ah não Bilhete do Street Fighter 3 A gente precisa de quatro Eu pensei que já tinha três Falta bastante ainda Garotinho Basicamente é aquilo dali É a armadura Completa dele Certo? Ela Pelo que parece Ela te dá mais ataque Do que você já tem Porque ela só tira defesa O ataque ali do nosso Com a armadura Com a armadura dele Dá mais ataque A gente tem mil e oito Com a armadura que a gente está usando Com a do Rio A gente consegue mais Vai ficar com mil e vinte e dois de ataque Interessante até Ó Força de defesa Nível 1 Elemento crítico Interessante Alguns estados dela tem É resistência a fogo Raio Mas a defesa peca bastante Provavelmente dá pra aumentar Mas no momento Ela tá bem ruim mesmo Mas é isso aí galera Pra você que quer saber Como que tá esse evento Aí semanal Aí do Rio É só você fazer Essas missões Aí conseguir a armadura dele Beleza? Um abraço Obrigado pela audiência Deixa aquele like Se inscreve no canal É nóis Um abraço Tchau